Hoje é o dia mundial do doador de sangue, gente. Em Prudente, o Núcleo de Hemoterapia do Hospital Regional realizou uma ação de incentivo às doações. Olha só, teve uma decoração caprichada e também um café especial, viu? Apesar do clima de festa, a situação é preocupante. O núcleo, que é referência para 45 municípios, registrou uma queda de 30% nas doações. Lembrando, gente, que o núcleo funciona de segunda a sábado, inclusive em feriados das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, quem estiver em outras cidades da região também pode ajudar. É só procurar o banco de sangue mais perto aí da sua casa.